Tive que voltar aqui no Correio, tô pesando ali novamente a nação Por causa que foi invalidada até a etiqueta anterior, já pediu uma nova, tá nova aqui Deixa eu tirar uma foto dela, pra descolar Você teve a declaração de montagem ou não? Sim, já tá colada aqui a declaração, tá aqui certinho Tudo certinho aqui Parece que ele dá a régua de palco Aí você E tá escrito aí em cima? Aonde? Olha aqui em cima esse papel em branco aí Aqui em cima esse papel em branco aí Ah tá Aqui no caso é essa etiqueta anterior aí Agora a nova tá sentindo Agora a nova tá sentindo E aí O que é que? Tem que pagar muito o que é que tá sentindo? Agora você tá ligado? É... Aqui ó... É onde mesmo? Aqui? Não, só isso mesmo, obrigado a você, vou tirar uma foto isso aqui de uma vez cara, daí eu tirei algumas enquanto estava...